Bom, boa noite. O tema que me coube é estrias angioides. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria agradecer a doutora Nádia, Nádia Carolina, nossa fellow F2, que ajudou na confecção da aula. Bom, vamos lá. Estrias angioides são essas linhas radiais irregulares que saem do disco óptico, sabe? E esse nome sai assim, elas começam a partir do nervo óptico. E esse termo angioides porque elas parecem com vasos sanguíneos, né? Mas na verdade, durante a aula vocês vão ver que não tem nada a ver com vasos sanguíneos isso aí. Isso aqui é uma foto de um paciente de 2006, que ele tem as estrias, tá vendo? Diferentemente dessa outra foto aqui, reparem que a estria está passando bem na mácula. Esse paciente aqui, nessa imagem, não está passando na mácula. Isso também é um ponto importante para vocês observarem. Então, sempre que vocês virem no fundo do olho essas linhas, né? Em torno do disco, lembra de estrias angioides. Isso é bem visual, diagnóstico. Na anatomia, a gente vai ter uma alteração na membrana de Bru. A membrana de Bru é aquela membrana que fica entre a coróide e a retina, né? Que tem camadas elásticas, colágenas, né? E acontece um defeito nessa membrana de Bru. É como se ela ficasse mais rígida, sabe? Menos elástica. E aí quebra essa membrana, ela se quebra e essas estrias são formadas. Aqui tem uma explicação, né? Dessa ruptura, como ela acontece. Então, assim, por que ela fica dura? Você tem uns depósitos de cálcio, ela fica frágil, aí ela vai rompendo. Onde ela rompe, você pode ter uma membrana neovascular crescendo através dessa ruptura. Como todas as membranas que a gente vê em outras doenças, né? Por exemplo, paciente que tem trauma, que tem aquelas... É trauma, basicamente trauma, né? Que dão aquelas linhas radiais de coróide. Então, assim, é um defeito na membrana de Bru. Lembra disso. Lembra disso. Essa membrana fica rígida e quebra, né? Então, assim, imagina o seguinte. Isso aqui é uma foto desse paciente nosso, que teve membrana no outro olho. Eu vou mostrar as imagens para vocês. Mas esse paciente que a gente atendeu em 2006, olha que interessante. O nervo é uma parte mais fixa, né? Então, quando o olho movimenta, quando os retos superiores, inferiores, mediais, laterais, quando movimenta, o olho todo movimenta. E no nervo óptico é um ponto mais rígido, mais fixo. Não dá para imaginar isso? Então, a gente acredita, né? Os estudiosos acreditam que essa quebra, ela acontece em torno do nervo, por isso que é um ponto mais fixo. Uma estrutura que enrijeceu, na hora que movimenta, tem essas rupturas. Então, faz sentido, né? Gente, é muito importante tentar memorizar a imagem. Sempre que vocês forem, agora, olhar para um nervo óptico, vocês vão procurar mais uma coisa, mais uma informação. Tem umas linhas aí saindo disso, né? Isso, vocês têm que prestar atenção também. As estrias angioides, em mais ou menos metade dos casos, elas acontecem sem associação com doença sistêmica. A doença sistêmica mais comum é o pseudoxantoma elástico, que está aqui representado, aí tem o nome dessa síndrome, Brudelard-Stradberg. Também tem associação com a doença de Pejet, tem anerdamos, as anemias falciformes, enfim, tem uma série de doenças. Mas o que é mais comum mesmo é o pseudoxantoma elástico, tá? O pseudoxantoma elástico é uma doença genética, em que você vai ter alteração nas fibras elásticas, do olho, da pele, trato gastrointestinal, tecido cardiovascular. E é interessante que você tem essa pele de galinha, né? Então, há pouco tempo tinha uma funcionária no hospital, ela não trabalha mais com a gente, mas na recepção, ela era jovem e ela tinha essa alteração no pescoço. E aí eu falei assim, você não quer fazer uma foto do fundo do olho? Ela disse assim, não, ela tinha estrias angioides. Então, né, aí no caso, está configurado, né, o pseudoxantoma. Então, vamos lá. No pseudoxantoma elástico, você tem as estrias angioides, umas alterações pigmentares na mácula, depósitos cristalinos, e um quinto dos pacientes tem drusa. A drusa é auto-fluorescente. Então, a drusa, algumas drusas, a gente consegue ver. Então, mais uma coisa para a gente prestar atenção. Assim que você olha para um nervo, todo mundo se preocupa muito com a escavação. Óbvio, né, a glaucoma é uma especialidade oftalmológica. Mas a gente tem que sempre lembrar da estria angioide e das drusas. Em termos de clínica, é uma doença que vai aparecer aí entre a quarta e quinta década de vida, que você vai ter as membranas aparecendo. Então, é uma doença sintomática. Se o paciente não tem pseudoxantoma, às vezes a gente vai ver essas estrias e vai explicar para ele, olha, você tem uma fragilidade na sua retina e essa fragilidade, ela pode desenvolver uma membrana neovascular. Essa membrana neovascular desenvolvendo na área da mácula dá uma baixa divisão muito importante. Em termos de exames complementares, a angiografia mostra a membrana, né? Ou seja, esses exames, tirando a retinografia que documenta, são para a complicação da estria angioide, que é a membrana neovascular. Autofluorescência, vedruza, você vê aquela falha no epitélio pigmentado da retina, né? O exame está mostrando aí. Aqui é a autofluorescência. Nós temos esses exames no hospital, tanto no Califórnia quanto no retinógrafo nosso comum, a gente faz a autofluorescência, então é uma coisa que a gente usa muito, que a autofluorescência vê o epitélio pigmentado, a lipofucsina. Indocyanina verde é um exame para a membrana. Nesse caso aqui, as membranas são clássicas, enfim, não é um exame obrigatório. No caso do pseudoxantoma, está aqui mostrando, né? Essa calcificação centrífoga aqui, é uma imagem bonita, mas é um exame obrigatório. A tomografia, ela é muito útil para ver a membrana e para ver essas atrofias, porque hoje a gente consegue ver, né? Os tomógrafos hoje, a gente vê muito detalhe. A gente consegue ver isso aqui, são vasos da coroide, uma pach coroide aqui. Aí a gente vê uma alteração aqui ao nível da membrana de bruxo. A membrana de bruxo, a gente identifica ela especificamente no OCT. Mas aí, em função da alteração dela, você vai ter uma alteração na primeira camada da retina, onde tem os fotorreceptores aqui. Então a gente consegue indiretamente suspeitar dessa lesão. E o grande objetivo aqui também é ver a membrana neovascular. Tratamento para isso. Bom, o tratamento que a gente usa atualmente são os antiangiogênicos. Pode ser feita fotocoagulação a laser nos casos extrapoviais. No centro da fóbia, se você fizer um laser, você vai cegar o paciente. Então, assim, fotocoagulação a laser, termoterapia transcopilar, vocês nem devem conhecer isso, é um tratamento que não é utilizado mais. Laser de diodo, de 810, fazia uma queimadura nesse tecido. E aí você fechava a membrana junto com o fotorreceptor. Antes de existir antiangiogênico, eu vivi isso na retina, algumas pessoas se indicavam nisso. A terapia fotodinâmica PDT, eu vou mostrar um caso para vocês, eu nunca fiz, onde a gente trabalhava não tinha esse aparelho, mas alguns pacientes falavam, eu quero tentar alguma coisa. E a gente encaminhava e às vezes eles voltavam. E assim, eu sempre expliquei, olha, é um tratamento que não vai ter aquela grande resposta. Claudão, bem-vindo. A aula começa 7 minutos, professor, eu sempre adiantei. Não adiantei a aula, eu perguntei se podia começar. Dr. Claudio está presente, vamos saudável. Dr. Claudio está presente, Dr. Claudio está presente. Então tá bom. Mas então, em relação a terapêuticas cirúrgicas, tem uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma cirurgia de translocação macular. Você descolava a retina, girava a retina e tirava a membrana, ou seja, colocava a mácula numa área que tivesse, sem essas alterações, do epitélio pigmentado, enfim. É uma cirurgia que hoje é contraindicada, não tem mais. Com o uso de anti-angiogênico, a gente consegue controlar os casos. Bom, isso aqui é uma membrana, uma estriangioide. Isso é uma membrana, está vendo? Clássica, circular, não sei se vocês estão conseguindo ver as estrias, mas ou seja, tem um, aqui tem um ponto de estria mais evidente e tem uma parte dessa estria que passa na fóbia e deu uma membrana na fóbia. Visão desse paciente aqui, zero, né? E esse paciente foi em 2006, ele fez PDT. E aí, olha só, visão continuou horrível, mas... Era o que tinha a membrana... Então, como a gente estava falando antes, a terapia com anti-angiogênico é o que tem melhor resultado, todos os anti-angiogênicos têm efeito, você não tem muito trabalho, é mais relato de caso, mas realmente funciona. E as mensagens para levar para casa. Isso aqui é do livro de retina, da bíblia de retina do Ryan. Então, assim, a gente tem que as estrias angioides, mais da metade dos casos, não tem associação com nada. Se tiver associação, vocês têm lembrado o seu xantoma elástico, doença de Pagê, enfim, escrasias sanguíneas, como anemia fosforme. Do ponto de vista estopatológico, você tem calcificação, uma degeneração da membrana de brulo, então lembra, ela endurece, e aí com o movimento do olho, como se fosse um ovo, né? Um ovo que você cozinhou, a casca dele vai mexendo, acaba trincando, e ali por essa trinca desenvolve a membrana neovascular, que é a principal complicação. Então, em função disso, a gente deve orientar os pacientes que têm estrias angioides a evitar trauma ocular, às vezes continuar, usar óculos de proteção para tênis, squash, evitar esportes de contato, enfim, você pode orientar sobre isso, que tem um risco maior de ter essas rachaduras na membrana de brulo. No caso de equidade visual, se a lesão for extranocular, visão boa. Na mácula, com antiangiogênio, a gente consegue controlar algumas membranas, consegue controlar bem, coisa que no passado a gente não tinha, fazer. Outra coisa que é interessante é que os pacientes, quando eles desenvolvem a membrana, eles geralmente desenvolvem nos dois óculos, claro, é uma alteração da membrana de brulo que existe nos dois óculos. É comumente nos dois óculos. Então, em termos de tratamento, fotocoagulação, terapia fotodinâmica, termoterapia transpopilar e essas cirurgias, não evidenciaram nenhuma melhora. E realmente o que tem resultado atualmente é o uso de antiangiogênicos, qualquer um deles. Então é isso, gente. É um tema que a gente da retina vê bastante, mas vocês agora, quando olharem para o nervo óptico, vocês vão procurar estrias angioides e as drusas também, que elas estão associadas. Alguma dúvida? Dr. Diogo está perguntando sobre o segmento desses pacientes. É, o segmento pode ser entre seis meses e um ano, e o paciente tem que ser sempre orientado, igual o paciente com membrana. Se notar alguma alteração, você pode dar uma tela de âmbito para ele, se você notar alguma alteração visual, procure imediatamente, porque a complicação maior que a membrana, a gente precisa tratar rápido, né? Quanto mais rápido a gente trata melhor. Centro Oftalmológico de Minas Gerais Ampliando visões desde 1968 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti